Oi, sou o Jeff Payne, instrutor de manutenção preventiva da Caterpillar. Hoje vou falar sobre TA1 e TA2. Você pode ter ouvido esses termos e não saber exatamente do que se trata. Bem, TA1 é uma análise técnica 1 e TA2 é a análise técnica 2. Ambas são inspeções, mas elas são diferentes. A inspeção TA1 é uma inspeção visual, onde alguém pode tomar qualquer peça de equipamento e verificá-la para você. Eles estão procurando por falhas, desgastes, vazamentos, ruídos e sons estranhos em sua máquina, mas em geral é uma inspeção básica, é minuciosa e não leva muito tempo para ser realizada. A inspeção TA2 ou análise técnica 2 é muito mais profunda do que uma inspeção e a maneira mais fácil como pode ser resumida, é como você ir ao médico e solicitar um exame completo em todo o seu corpo. É isso que a TA2 faz em sua máquina. Haverá um técnico que verificará a pressão hidráulica para você. Ele verificará os tempos de ciclo, ele verificará níveis de potência e executará uma série completa de testes em sua máquina. O que vou ganhar com isso? Você pergunta. Ou ganha, como todos sabem, ter uma máquina operando com desempenho máximo. Ao operar utilizando seu desempenho máximo, a máquina reduz custos operacionais para seu proprietário. Uma máquina pode perder produtividade devido a um desgaste na bomba ou um motor que não opera em toda sua potência ou uma transmissão que está falhando. Há muitas coisas que podem ser analisadas, mas a TA2 é de fato uma inspeção mais profunda para saber mais sobre a análise técnica 1. E a análise técnica 2, inspeções TA1 e TA2, entrem em contato com seu revendedor local, CAT, pois eles são a autoridade máxima em matéria de inspeções para seu veículo. E a análise técnica 2, inspeções da sua potência.